Filadélfia e os vencedores das igrejas O coração de Deus é muito grande, então o nosso também deve ser. Devemos aprender a ter um coração suficientemente grande para incluir todos os filhos de Deus. Sempre que dizemos, nós, sem incluir todos os filhos de Deus, somos a maior facção, pois não estamos permanecendo na posição de amor fraternal, mas estamos exaltando-nos. O caminho de Filadélfia é o caminho que devemos tomar. A dificuldade reside no fato de que Filadélfia inclui todos os irmãos, todavia alguns não são capazes de incluir tantos. Amor fraternal significa que devemos amar todos os irmãos. Se alguém tem alguma fraqueza, isso é outra questão. Digo que todos os filhos de Deus devem ser batizados por imersão, mas não posso dizer que se alguém não faz assim, não é meu irmão. Ele é regenerado se foi imerso na água e também é regenerado se não foi imerso na água. Certamente, quando há oportunidade, devemos ler a Bíblia com ele, para fazê-lo saber que o Eunuco e Felipe desceram as águas, e que o Senhor Jesus saiu da água. O batismo na Bíblia é o homem descendo e subindo, não apenas dois dedos descendo e subindo. Mas não podemos dizer que porque não fez isso, ele não é um irmão. A grande questão envolvida é se alguém tem a vida de Deus ou não. Se ele foi regenerado, então ele é um irmão. Amar um ao outro nada mais é do que permanecer nessa posição. Sempre que introduzimos outras coisas e acrescentarmos exigências, somos uma facção. Como exemplo, tomemos a questão do partir o pão. Um novo crente chega a certo lugar, alguém levou-o ali, e ele realmente tem um testemunho. Os irmãos daquele lugar sabem que ele é um irmão, então ele pode partir o pão. Não há absolutamente necessidade de uma segunda exigência. Ele crê que a grande tribulação durará sete anos. Se o arrebatamento será parcial ou total. Se questiona as pessoas dessa maneira, estamos errados no que é básico. Se amamos apenas os irmãos que são como nós, somos sectários ao testemunho do amor fraternal. Graças a Deus, somos todos irmãos. Todo aquele que é redimido pelos sangue preciosos é um irmão. Se algo de nós mesmo vem à tona, deve ser orgulho. Alguns dizem, só nós estamos certos, vocês, irmãos, estão todos errados. Mas o pão deve incluir todos os irmãos certos, bem com todos os irmãos errados. Quando desejamos seguir o Senhor de tal maneira, quando desejamos amar todos os irmãos, isso não quer dizer que todos os irmãos nos amarão. Precisamos perceber isso. Sardes saiu de Tiatira. Embora Sardes estivesse seguindo a vontade do Senhor, era inevitável que ela fosse odiada por Roma. Do mesmo modo, quando Filadélfia sai de Sardes, as denominações levantassem contra ela. Por que elas precisam manter sua organização? Além disso, devemos perceber que amar a igreja toda está baseado unicamente no fato de alguém ser ou não um irmão. Se entre todos os irmãos, apenas amamos uma parte deles, então estamos amando somente os irmãos que estão dentro do nosso círculo. Esse tipo de amor pelos irmãos não é realmente amor pelos irmãos, mas amor pela divisão. Se não abandonarmos esse amor pela facção, não podemos amar os irmãos. O amor pela facção não somente não é certo, mas é taxativamente errado. Amar uma facção é o maior obstáculo para amar os irmãos. A menos que um homem abandone o amor pela facção, ele não conseguirá amar os irmãos. Mas um homem que ama os irmãos, por não ter ele nenhum amor por facção, é criticado pelo outros como não tendo amor. Isso é comum, não é nada estranho. Vamos levantar outro ponto. Vencer é mencionado sete vezes nestas epístolas. O Senhor fala a Éfeso, arrepende-te. Como vencer? Depende da descoberta da perda do primeiro amor. O vencedor de Esmir Nanada tem além das palavras do Senhor se fiel até a morte, e receberá a coroa. Em Térgamo, o Senhor é contra os ensinamentos de Balaão e dos Nicolaitas, o Senhor é contra os ensinamentos de Balaão e dos Nicolaitas, assim, todo aquele que rejeita os ensinamentos de Balaão e dos Nicolaitas é um vencedor. Em Teatira, apesar de Jezabel estar ali, ainda há aqueles que não seguirão o seu ensinamento. O Senhor diz, conserva o que tens. Isto é vencer. O Senhor não lhes pede para levantarem-se a fim de serem um lutero. Em Sardes há uns poucos que estão vivendo. Embora em Sardes não haja nada perfeito, contudo o Senhor diz, quem estiver vestido de vestes brancas é o vencedor. Notavelmente, então, para Filadélfia, embora ela tenha aprovação e sofrimentos, o Senhor diz, conserva aquilo que tem, então, você já terá vencido, ela deve andar com o Senhor subjetivamente. Todos os vencedores aqui se referem às diferenças entre os filhos de Deus. As promessas para os vencedores são dadas às igrejas, assim nas igrejas há dois tipos de pessoa, os vencedores e os vencidos. O ponto que separa está aqui, Deus tem um plano, um padrão, todo aquele que não alcança, não é. Um vencedor simplesmente faz o que deve fazer. Muitos têm um conceito errado, achando que vencer significa ser especialmente bom. Todavia, vencer é o grau mínimo, vencer não é estar acima do nível, mas estar no nível. Se você é capaz de atingir esse padrão você é um vencedor. Falhar significa que você não é capaz de alcançar o plano de Deus e está abaixo do nível. Finalmente, devemos lembrar-nos de que o Senhor fala as mesmas palavras sete vezes às sete igrejas, tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, devemos atentar a esta palavra. Os olhos do Senhor não estão somente sobre as sete igrejas citadas aqui, seus olhos estão também sobre todas as igrejas no mundo todo, passado e presente, aqui e lá fora. O que o Senhor diz? Ele diz a todas as igrejas. A condição carente encontrada na época de Éfeso é bastante parecida ao que acontece na Filadélfia de hoje. Embora a Era de Esmina tenha passado, é muito possível que possa ocorrer hoje novamente. Muitas vezes é possível que a condição de uma igreja ocorra em outra. A igreja não é tão simples. Aquelas condições especiais são nada mais do que as condições principais dentro de certo período. É possível que todas as condições ocorram nas sete igrejas ao mesmo tempo. O Senhor diz aqui, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Duas pessoas andavam por uma rua, e uma disse, um momento, ouça o barulho de grilos. Seu amigo falou você está louco, os carros na rua estão fazendo tanto barulho, que dificilmente nos escutamos. Como você consegue ouvir o barulho de grilo? Mas ele correu até o muro ao lado da rua e disse para seu amigo esperar e ouvir. É lógico, havia um grilo. Seu amigo perguntou-lhe como conseguia ouvi-lo. Ele replicou, banqueiros só conseguem ouvir o som do dinheiro, músicos só o som de música, eu sou um entomologista, meu ouvido consegue ouvir o som dos insetos. O Senhor nos disse que aquele que tem ouvidos e pode ouvir a palavra do Senhor, que ouça. Há muitos que não têm ouvidos e não pode ouvir a palavra do Senhor. Se você tem ouvidos, deve ouvir. Ore para que Deus nos conceda andar num caminho reto. Em qualquer situação, aconteça o que acontecer devemos escolher o caminho de Filadélfia. Extraído do livro Ortodoxia da Igreja Vatmanei. Inscreva-se no canal e desfrutar é bem melhor.